O que é isso? Cara feia! Vamos tomar e cuidar! Isso é! Vai começar com essa bobeira aqui na sala também, mano? Que que tem? Não tá gostando de ficar brincando? Uuuuh! Uuuuh! Balança pra lá! Balança pra cá! Acudiu, tremeu, tremeu! Já pudei, já pudei! Vai, nossa! Vai, nossa! Vai, nossa! Tchau!